Mais um da série Dicas PW aí pra vocês. Velas de ignição, motores GM 2.0 e 2.2 16 válvulas. Vamos falar deles porque é os exemplares que a gente tem em casa hoje, tá? Então, sistema de ignição desse carro. Originalmente ele usa uma vela de eletrodo massa duplo. Ele usa uma vela assim, ó. Eletrodo ali no meio positivo e os laterais ali o eletrodo massa. Então a faísca acontece pulsando tanto pra um quanto pro outro. O código NGK, tá? Da vela original, ela é a BKR6EKC traço D. Lembrando que essa vela não se corrige e gap, tá? Não se corrige o grau de abertura dela. Certo é substituir. Então, PW usa NGK, tá? No sistema de ignição. Tanto pra vela quanto pra cabo. Só entra NGK aqui. A não ser que o cliente forneça a Bosch e... Aí é com ele. Não vou entrar nos méritos aí, nos detalhes. Mas é a nossa preferência. Tanto vela quanto cabo NGK. Aqui nós temos uma representante da Bosch. De um carro que tá ali fazendo manutenção. O carro tá fazendo parte de cabeçote. A vela vai voltar. A vela aparentemente nova. Deve ter se trocado há pouco tempo. E o código Bosch. Até isso é complicado. Vamos ver aqui. Tá aí. FR7LD+. Acho que é isso. SP20 Super20. Tá? Então, essa é a vela Bosch. E essa aqui. A vela NGK. Comparando aqui. Tirem suas próprias conclusões. Mas tem diferença. Inclusive em espessura de componentes. Aqui a gente tem a vela que vinha no carro de fábrica. Vela GM. Ainda se encontra perdida em concessionárias. Por aí alguma coisa. Às vezes brota. A gente sempre que encontra aí pela volta. Compra todo o estoque. Guarda. Então, essa vela aplica. Vectra Astra Zafira 2.0 2.216. Não é a mesma do Vectra GSI Cálibra. Então, o código GM dela é esse aí. 93248331. Não me lembro quem fabrica para a GM. Mas eu acredito que seja a própria NGK. Vendo pela construção da vela. É NGK, né? Então, é uma NGK. E aqui nós temos o supra-sumo das velas de ignição. Qualquer carro moderno que vocês comprarem hoje. Desde um popular até um carro premium ou um esportivo. Vai encontrar uma vela feita com esse material aqui. Iridium. Tá? O que muda? Principalmente, tá? Aquele carinha ali do meio. O eletrodo positivo. O celular não está ajudando muito. Focó. Tá vendo? Chega a ser fino. Que parece uma agulha. Então, aquele material ali é o Iridium. Ele é fino assim porque a dureza dele é muito, muito superior ao material de uma vela comum. Então, aqui a gente consegue... Comparar ali. Olha a espessura do eletrodo de uma vela original. Para uma vela em Iridium, né? O código de vela Iridium, tá? Para o Vectra, Astra e Zafira. 2.0, 2.2, 16 válvulas. 2.4. Eu não vou dizer para vocês que é porque eu não tenho certeza e não consultei o catálogo. É esse aqui. O BKR6EIX ou a BKR6EIX11, tá? Então, vela de Iridium, Vectra, B, Astra e Zafira com motores 2.0 e 2.2, 16 válvulas. Essa é a vela Iridium. O que é que tu vai ganhar com isso? Em desempenho num carro original, praticamente nada perceptível. Até se tu for um GearHead aí, tu vai notar uma diferencinha se usar junto com combustível de mais octanagem, um apódio e um filtro de ar esportivo, tu até nota uma melhoriazinha de desempenho. Mas, basicamente, de desempenho não vai alterar nada no teu carro original aí, teu EGMzão antigo, tá? O que tu vai ter, sim? Uma melhora na partida frio do motor. Vai ter. Isso vai ser significativo. Eu uso no meu carro há alguns anos. Agora eu uso nos dois. E uma queima melhor, como é que eu vou explicar pra vocês? Uma queima mais completa, digamos assim. A faísca que essa vela produz é uma faísca mais forte. Ela exige menos do sistema de ignição do carro. Então, pra produzir a mesma faísca que tu produz lá, pra produzir aqui, tu vai precisar de menos capacidade, vai exigir menos capacitância da bobina do carro. Vai acabar forçando menos componentes aí, inclusive o próprio cabo, tá? Então, tem essa vantagem. Junto disso, durabilidade, tá? Uma vela dessas aqui, feita com esse material, chega tranquilamente aí a 80, 100 mil quilômetros de uso. Se não acontecer num acidente de percurso, claro. Só que, o que que acontece nos carros mais novos que saem com isso aqui de fábrica? O pessoal vê lá que a vela recomendação, a concessionária recomenda trocar com 100 mil, 120 mil, 80 mil, enfim. O pessoal nunca tira elas pra fazer manutenção. E aí, o dia que tu vai fazer a troca, principalmente se o carro andou no etanol, mas não necessariamente obrigatório isso, tá? Porque a nossa gasolina aí, quando tá boa, tem 27% de etanol, né? Essa rosca, ela vai oxidar e vai colar no cabeçote do carro. Aí, quando tu tirar, vai vir estraçalhando as roscas ou puxando os fios de roscas do cabeçote. Aí tu arrumou um problema bem sério. Então, o que que a gente recomenda pra quem usa vela de iridium, tá? Tanto no seu carro mais antigo, quanto no carro que vem de fábrica. A cada 40 mil quilômetros, faz a remoção das velas, Passa no escovão a parte da rosca dela. Só a rosca, essa vela não pode passar escova aqui. Não pode tentar ajustar o grau de abertura dela, tá? Tu acaba quebrando o elemento ali do eletrodo. Então, não se regula a vela de iridium também. Então, passa no escovão a rosca. Uma lubrificadinha na rosca de leve, uma graxinha branca de preferência, graxinha náutica, alguma coisa assim. Instala ela no cabeçote, torquei direitinho e vai embora. Mais 40 mil quilômetros. Faça isso e aí o dia que tu for trocar, não vai ter problema aí com o judiado cabeçote do carro, tá? Então, fica essa curiosidade. Dá pra usar. Fica bom. É uma vela que eu não sei como é que tá de valor hoje, mas era bem cara na época que eu coloquei no meu carro. E acredito que hoje deve estar mais acessível, tá? Melhora então a queima? Ah, talvez perceba alguma diferença em consumo de combustível também, mas tudo pode ser placebo, tá? Melhora um pouquinho a queima, melhora a partida frio do carro e durabilidade. Fica essa dica aí, então. Código das opções de vela que a gente tem pro carro. Tanto original GM, quanto NGK, quanto Bosch, e a ILNGK iridium.